Olovalo, olovalo, olovalo a mancari Olovalo, 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 oloval E este ser tão feio, tão feio, tão feio, tudo bem Pegas por a caba e andas, para ver o lado bem Pegas por a caba e andas, para ver o lado bem Maura bem, maura bem, maura bem, otherими, 우와 O toque a suplicar, olha bem dentro da mim Eu canseis fumadова e andas, para ver o lado bem Eu passei-me com uma bela que tinha muito dinheiro E no meio de um buraco meira fica teu loteiro E no meio de um buraco meira fica teu loteiro E no meio de um buraco meira fica tua Música Música